Olá pessoal, você sabe o que é o dia da consciência negra? É um dia muito especial em que celebramos a cultura negra e a história dos afro-brasileiros. No passado, os negros eram reis, rainhas, guerreiros e guerreiras em suas próprias comunidades antes de serem trazidos como escravos para o Brasil. O dia 20 de novembro é importante porque marca a morte de Zumbi dos Palmares, um líder que lutou pela liberdade dos negros aqui no Brasil. Vamos descobrir mais sobre ele, os quilombos, a cultura africana no Brasil e a boneca Bayomi, além de uma brincadeira bem legal? Fique até o final! Ah, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal! Zumbi nasceu em 1655, no Quilombo dos Palmares, uma comunidade de escravos fugidos. Ele foi um guerreiro e líder corajoso. Foi capturado e entregue a um padre, onde aprendeu a ler e escrever. Fugiu de volta para o Quilombo aos 15 anos. Lá, ele se tornou um símbolo da resistência, resistindo bravamente aos ataques portugueses ao lado de sua esposa, Dandara. Zumbi faleceu em 20 de novembro de 1695, mas seu legado inspirou muitas lutas por liberdade e igualdade. Os quilombos eram refúgios para os escravos que fugiam. Eles se organizavam de forma autônoma, preservando suas tradições e culturas. O maior quilombo foi o dos Palmares, com cerca de 20 mil habitantes. Infelizmente, muitos quilombos foram destruídos, mas alguns resistiram e sobrevivem até hoje. A cultura africana deixou um legado incrível para o Brasil. Contribuíram para a nossa língua, música, culinária e valores como respeito e solidariedade. Que tal fazermos uma brincadeira agora? Irei colocar na tela algumas imagens e você diz, qual delas faz parte da cultura afro-brasileira? E aí, qual dessas imagens tem influência africana? Se você disse todas, acertou! Instrumentos musicais como o berimbau, o tambor e o atabaque, ritmos como samba e maracatu, comidas como acarajé, pamonha e cocada, além de palavras como moleque e fubá, são exemplos dessa rica influência. Quer aprender uma palavra da língua africana iorubá? Abayomi, que significa um encontro precioso. É o nome de uma boneca de pano que representa resistência e poder feminino. Conta a lenda que eram feitas por mães africanas para acalmar seus filhos nas longas viagens de navio para o Brasil. Com retalhos de suas próprias roupas, sem olhos, nariz ou boca, para simbolizar a diversidade das etnias africanas. Essa linda boneca dá até para ser feita em casa com a ajuda da mamãe. Pesquise o passo a passo e faça você mesma a sua boneca Abayomi. E sabe, existem também muitas lendas e contos africanos transmitidos de geração em geração. Que tal pesquisar alguma lenda ou conto africano para compartilhar com seus amigos? O dia da consciência negra é uma oportunidade para reconhecer a importância dos africanos e seus descendentes na formação da nossa sociedade. Além disso, é dia de celebrar a diversidade. Mas devemos combater o racismo todos os dias. Racismo é crime. Devemos sempre nos inspirar em bons exemplos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, crianças!